Fala galera, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês os 3 animais mais lucrativos que vocês podem criar nos celeiros e galinheiros aí na fazenda do Stardew Valley. O primeiro animal que eu vou comentar aqui são os porcos. Vocês conseguem comprar ele aqui no rancho da Merne por 16 mil ouros. E vocês só conseguem estar comprando ele após possuírem o celeiro de luxo. Os porcos desenterram trufas, que é um item bem valioso e que também pode ser usado pra estar produzindo óleos de trufas. Cada trufa vai ser vendida em média entre 625 a 1250 ouros. E com as profissões coletor e botanista, você sempre vai conseguir uma trufa de qualidade máxima quando ele desenterrar. Ou seja, sempre vai vir trufas de qualidade de irídio. Uma forma de aumentar a produção desses animais é tendo um nível elevado de amizade com eles. Quando vocês atingem 5 corações de amizade, esses animais têm 66% de chance de estar desenterrando duas trufas ao mesmo tempo. Ou seja, aumenta ainda mais a lucratividade deles. O segundo animal que também dá muito lucro e também é criado no celeiro são as cabras. Se você tiver um nível elevado de amizade com elas, elas produzem leite de cabra grande. Caso você tenha uma prensa de queijo e coloca esse leite de cabra grande dentro dela, ele sempre vai produzir um queijo de cabra com qualidade dourada. Que posteriormente vocês vão poder colocar dentro do barril de madeira pra estar envelhecendo e transformando ele em qualidade de irídio. Depois que esse queijo ficar pronto, caso você tenha a profissão rancheiro e artesão, vocês vão conseguir vender ele por até 1120 ovos. É uma boa lucratividade pra esse tipo de item. E por fim, talvez o animal mais difícil de ser conseguido são as galinhas douradas. Existem algumas formas de vocês conseguirem pegar elas, mas isso só fica possível após o jogador chegar a 100% de perfeição no jogo. Cada galinha produz ovos diariamente, e cada ovo pode vir com uma qualidade diferente dependendo do nível de amizade que vocês têm com essas galinhas. Depois de vocês terem um nível bom de amizade com elas, fica mais fácil de conseguir ovos de qualidade de irídio. Cada ovo de qualidade de irídio com a profissão rancheiro vai valer 1.200 ouros. Ou seja, cada galinheiro com 12 galinhas vai estar produzindo em média diariamente 14.400 ouros. Ou caso vocês tenham, sei lá, 4 galinheiros, vai estar produzindo aí 57.600. A galinha dourada acaba sendo um animal bem lucrativo, e o único contraponto é o nível de dificuldade que vocês têm em que estar conseguindo uma delas. Eu já gravei aqui um vídeo no canal ensinando a como fazer isso, e que eu vou estar deixando um card aqui ensinando passo a passo. Existem diversos outros animais que vocês também podem estar criando, mas nenhum deles vai dar o lucro que as cabras, os porcos e as galinhas douradas vão estar proporcionando aqui no jogo. Eu já gravei outros vídeos, inclusive, a como ganhar dinheiro com cabras e como estar ganhando dinheiro com porcos, que eu também vou estar deixando um card aqui, caso vocês tenham interesse em aprender como fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Lemão, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho